e eu não vou falar aqui não aqui não é só um rapaziada mas o canal jogo pra nós mas se você não é inscrito já se inscreve no canal site fortalecer rapaziada mano tamo junto mano bora e deus trecão hoje aí mano o cara fez com a minha pipa aqui mano vai para o cara guardar a minha pipa ali é o que o cara fez mano você é louco mano já vai ver uns trecão e hoje a ver que nós trocamos ela aí tamo junto aí vai ver o trequinho hoje aí mano tamanzinho da rabiola do naipe da bicha ó hehehe e dela e hoje aí mano tá fazendo a live aí ó com ela e ó tamanzinho da rabiola rapaziada mas inscreve no canal já deixa o like fortalecer mano tamo junto galera mas que eu fiz um chicote para essa aqui entendeu mano que eu fiz é para não ficar tremedeira em mano essa aqui eu fiz para brincar não fiz para ficar tremedeira em mano tamo junto em rapaziada aqui mano ó hehehe tio tava aqui outra aqui já mano ó hehehe outra de reservinha aí linha aqui bagaceira os cara lá em cima já mano lá tá louco que ela tá no alto ele já mano ó bota de bola aí ó o peão do pedrinho ó e ai tá lá está na estrada aí ó o coito mais vai rodar né o meu bom tirar aí voo ele é louco do Vai voar tudo, vai voar tudo Deixa eu filmar aqui não, netinho fica doido 10 pipa no lugar A outra pipa aqui Cadê aí, rola o netinho Faster 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 Eu imagino um mundo belo super quando você é do lado Mas você não tem nada, velho Oh velho, aqui ó, vocês fazem tudo na mão, meu chegado, ó. Tanto cruzo aqui que eu nem ensino, acho que eu começo aqui, galera. Veja essa garrafa. Vai pra trás pra garantir, tá aí. Arceque. Só bateu no ar, lhe dois. Eita, velho. Indo embora ao suru, por isso que eu não gosto de suru, tá velho. Ah, não é novidade. Tá na linha, hein? Cerro bom, hein, né? Ih, não filmou lá, filmou lá. Aqui não, fi. Aqui não, fi. Aí é o netinho do relo. Oh. Para pra mim. Ah, para pra mim, né? Ah, para pra mim, ó. Ah, para. Ah, para. Ei, netinho. Ei, netinho. Ah, tem. Ah, tem. Ah, tem. Rola rápido com os colegas da fila. Não, não. Novidade, mano. Nunca para a fita, hein, fi. Nunca para a fita, hein, fi. O que é o PSCarec, aqui no Rio? Agora se eu quero, não quer se da comenta. Ah, vai, pnehmen. Pega lá. Ah, não, não, não dá. Tomei, não. Não, não. Ah, meu Deus. Eaaa. Eeeeee. 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 Olha o netinho já, tu erriando aí já, ó A de cima entrando o netinho É grande o nip, é grande o nip É grande o netinho, é grande o netinho Cortou Sai da frente, mano Já cortei, Thiago Sai fora esse trem, mano Nossa, esse papagaio vem aqui, hein, filho Vai cortar o seu nome, filho Nossa, o papagaio vai cortar o seu nome, filho Vai se regando, nega a linha, não Nossa, o papagaio vai cortar o seu nome, filho Vixe O papagaio vai cortar o seu nome, filho Vai na linha, hein O papagaio Nossa, o papagaio me botou bem aqui, velho Nossa, mano Caralho Olha, o papagaio ficou sem mim, velho Ué, o papagaio contou na mão, o papagaio tocou na mão Ontem foi o nosso time, né, o papagaio contou no dedo aqui, velho Hoje foi o dia das beijas Oh, oh Vem, gafi, tá com isso, por exemplo Com o irinho, meu irmão Só bateu, né, Thiago, que você cortou Foi junto Foi parar, pegou na linha Foi junto Vai lá, cobra aquela flechinha, né, com a caneta no dedo Não Vai cobrar o grave, né, então Vai cobrar o grave, né, então Ó, bicho grelado Cortaram ele na mão, mano Mais de um cartel de 500 Bora, dá vingação, vingativa Arraia vingativa E aí, netão Fica que eu tô na mão, filho, no dedo, filha Curou o corpo Que é o papagaio miserável Agora, hein Desce, vai, velho, já vou descer Desce, vai, velho, já vou descer Desce, vai, 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 vai Vai, 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 vai Cortou Cortou Vai indo embora galera Cortou, e aí quem cortou hein?